Loureiro Verde, Loureiro Loureiro Verde, Ramudo Todos fazem o que querem O Loureiro paga tudo O Loureiro paga tudo Loureiro não paga nada Loureiro Verde, Loureiro Tenha folha recortada Loureiro Verde, Loureiro Lá pro meu montinho Saindo uma rosa e dançando ao caminho Como ela é linda, como é formosa Dançando ao caminho e saindo uma rosa Do meu coração Dá-me um beijo, Eva Mas não tenhas perna Dá-me a tua mão Que além daquela gelareza Os olhos estão matando Mas tem que levar o caminho e o meu encontro Que eu quero morrer também Não quero que vais à monta Nem a viver a lavar Só quero que me acompanhes Só o meu rito amor No dia em que meu casar Só o dia em que meu casar Há de ser minha madrinha Não quero que vais à monta E ao meu rito amor Quem é a viver sozinha Ai, mulher assim vai Ai, linda amor Vai Se ela te picar Não digas Ai, ai Não digas Ai, ai Não digas Ai, ui Vai Ai, mulher assim vai Vai Que eu também já fui Ai, ninguém Não digas Ai, mulher assim vai Ai, mulher assim vai Amém. 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 linda sem feira resolvi ir até Lisboa minha vida portaste a mão em busca de uma vida boa como não encontro cá quando montei no comboio que sobrava pela linha às vezes penso comigo e digo que sorte será minha quando cheguei ao morário venho aqui no barco para sontejo chora por mim que eu choro por ti já deixei o alentejo chora por ti choro por ti já deixei o alentejo chora por ti chora por ti chora por ti E a terra paga minha vida Que eu pago ao terreiro reino Alentejo, alentejo A terra sagrada do Pai Eu em Tirola, em Tejo Nem vou crescendo Ver se horas de lourar Nem mei sensu lindão Alentejo, alentejo Nem é sagrada do Pai Amém 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 Obrigado.